Agora a gente tá trancando, o negócio tá certo. Pode entrar aí, ó. Ó, já tá aqui, o futal tá cheio. Ali já levantou o meio, já tá no cigão. Aqui tá cheio o futal. Calma aí. Mas com fé em Deus, eu acho que vai dar uma paradinha. É 37 anos que eu moro aqui na favela. Nunca ganhei uma casa. E muita gente pega a casa, ganha e vende. Isso é uma perversidade quem faz isso. Eles não estão nessas casas novas agora? Não, porque o cadastro tá feito. E a gente não foi contemplado ainda não, agora não. Os que foram vão pegar a chave segunda-feira. Entendeu? É 37 anos que eu moro aqui de sofrimento. Ela era a puiga de bicho, mas graças a Deus, Deus acabou a puiga de bicho. E o Carlos Jorge também foi quem acabou com a puiga de bicho. E Deus também. Mas é 37 anos que eu moro aqui na favela, é sofrimento. Só não tô em outro canto porque não posso pagar. E aí E aí E aí E aí E aí